Oi, gente! Olha, a nossa receitinha de hoje é uma opção saudável pra você que quer substituir o café da manhã, tá bom? É muito prático de fazer, você acordou, tá com pressa, quer fazer alguma coisa que vai te sustentar a manhã inteira. Essa receitinha aqui, poucos ingredientes, deliciosa, então separe eles aí pra gente começar a preparar. Então, gente, olha, receitinha super fácil de fazer, vou precisar só de um liquidificador, tá bom? Eu vou colocar aqui primeiro as frutas, tô usando aqui o morango congelado, já deixei de um dia pro outro, tá? E a banana também, que eu cortei em rodelinha. Agora eu vou colocar o leite, que já está gelado. Tô utilizando tudo gelado, que fica mais prático, né? Porque aí a gente bateu, tá pronto pra tomar. E o iogurte. E tá praticamente pronto. Bate tudo, até ficar bem homogêneo. Então, ó, bateu tudo, tá prontinho. Então, gente, olha só, dá uma olhadinha na consistência. Faz aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês gostaram dessa receitinha, deixem um gostei aqui embaixo, não esquece. Compartilha com os amigos. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que a gente responde. Tá aqui assistindo esse vídeo, não é inscrito, se inscreve. Clica no sininho pra receber uma notificação. Quando a gente postar um vídeo novo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho